E falando ainda em Dia das Mães, as unidades do Bom Prato de Rio Preto, Arassatuba e Prudente, estão servindo hoje um cardápio todo especial, comemorativo a essa data. E a Melissa Alcântara está de volta para falar com a gente. Está bem movimentado por aí, né, Mel? Está cheio aqui e o cheiro, Jéssica, está bom demais, viu? O prato é de dar água na boca. Eu vou pedir para o Silvinho mostrar e eu vou te contar o que está sendo servido hoje no Bom Prato aqui de Rio Preto. Olha só, lagarto assado, cuscuz de legumes, salada Ipanema e cocada de sobremesa. Uma delícia com toda certeza. E a gente convidou a gerente aqui, a Juliana Plaza, para contar para a gente por que então eles fazem um cardápio diferenciado para o Dia das Mães. Por que vocês também decidem comemorar essa data dessa forma? Boa tarde. Boa tarde. É sempre feito cardápios em dias especiais, ou seja, datas comemorativas. Dia das Mães, dia do aniversário da unidade, de Natal, dia das crianças, dia de Ano Novo. Então a gente faz alguma coisa diferente para mudar aquela coisa tradicional que traz o cardápio do dia a dia aqui dentro do Bom Prato. A gente põe um doce diferente, coloca uma salada mais incrementada, uma carne mais incrementada, ou até mesmo a guarnição e o prato vai ficando super diferente e agrada todo mundo. É um carinho mesmo com quem vem aqui. Quantas pessoas vêm aqui? Quantas refeições são servidas por dia? Como é o funcionamento aqui do Bom Prato? A gente serve 300 cafés da manhã, 1.400 almoços, 300 jantares e o que a gente tem para falar é que sem amor a gente não constrói nada. Hoje, os dias de hoje estão tão difíceis, tanto para você ter uma alimentação de qualidade, quanto para se falar de coisas boas. E a gente consegue aqui dentro resgatar muita coisa de muitas pessoas e isso faz muito bem para a gente. E aqui é servida realmente uma refeição de qualidade, a um preço super acessível, 1 real, o almoço e o jantar, o café da manhã, 50 centavos. Qual a finalidade do Bom Prato? A finalidade do Bom Prato é atender todas as pessoas, não importa a situação social, desde a que estão em vulnerabilidade social, todas as pessoas do comércio, pessoas que têm moradia, pessoas que necessitam realmente ou não têm uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável. Fazer com que essa comida chegue aqui, você pode estar vendo que a pessoa está se alimentando bem, está comendo, é muito gratificante. Tá certo, muito obrigada. E como você disse, Jéssica, em Presidente Prudente, Aracatuba também está tendo um almoço especial. Em Aracatuba, que serve 1.800 refeições por dia, o cardápio, olha, tem cupim assado ao molho de champignon, farofa festiva, salada de alface com repolho roxo, ao molho vinagrete e moranguete de sobremesa. E em Presidente Prudente, onde são servidas 1.500 refeições por dia, está sendo servido hoje lagarto ao molho e também todo mundo tem hoje sobremesa. Tudo muito no capricho, não é, Jéssica? Olha, só quero te falar uma coisa. Aqui no estúdio, todos nós estamos aí com água na boca. Que prato lindo, olha isso, gente. No caso aí de Rio Preto Cuscuz, tem a carne, tem a salada, é um prato balanceado, equilibrado. Lembrando que no Bom Prato tem nutricionista, então é tudo feito ali sob medida, né, com os nutrientes necessários. Gente, um real. Dá pra você ir lá, comer ou então pegar a marmitinha, trazer pra casa e todo mundo, né, não importa a sua classe social, como que está a sua situação, né, Mel? O importante é aproveitar. E hoje, em comemoração, então, ao Dia das Mães, está lotado. O pessoal tem que correr pra garantir esse alimento, que está uma delícia só de ver. Mel, muito obrigada pelas informações. Bom almoço pra você. Aproveita.